Agora tratando da técnica do Minute Paper como avaliação. O Minute Paper também é conhecido como Ticket de Saída. E ele consiste em verificar rapidamente a compreensão dos alunos em relação a algum tópico. O professor faz uma pergunta e os alunos têm um minuto para poder escrever sua resposta. Então existe aí um feedback entre professor e aluno. O Minute Paper é uma metodologia que o professor tem um feedback imediato dos alunos sobre os tópicos abordados em aula, suas maiores dificuldades em relação aos conceitos que foram apresentados e os pontos mais relevantes daquela aula. Então ela funciona de que maneira? Ao final da aula é solicitado para os alunos fazer algumas notas com relação à aula. Então quer dizer, o professor monta ali um roteiro que vai servir como guia para o aluno. Nesse roteiro tem ali alguns questionamentos, vai servir como guia. E eles podem escrever os tópicos significantes relacionados com o que eles aprenderam na aula que acabou naquele momento. E quais os conceitos que ainda não foram assimilados plenamente. Após responder esses questionamentos, os alunos entregam as anotações para o professor. E a partir da análise dessas anotações, ele vai orientar a próxima aula. Ocorre que aqui, para não ter um problema de ter um volume muito grande ali de papel naquele instante, uma forma de você fazer um Minute Paper hoje usando a tecnologia é através do WhatsApp. Ou qualquer outro aplicativo que você consiga ter ali um momento imediato, para você ter uma resposta imediata com relação aos alunos. Você pode também formular as perguntas no grupo da sala, do WhatsApp. É uma técnica que eu uso bastante, criar o grupo da sala naquela disciplina. E ao final da aula sempre eu monto um roteiro com algumas questões exatamente relacionadas àquela aula. Então, nessa análise que é feita aí pelo professor, que ele vai fazer a direção, a orientação para a próxima aula. E ele já pode começar, dependendo de como foi o nível de compreensão dos alunos, ele já pode começar a próxima aula tirando dúvidas. E retomar os conceitos que ainda não foram atingidos, né? Que ainda não foram chegados de forma plena. E aí é possível saber, com relação, como que está o conteúdo em relação à profundidade. Se o grau de compreensão dos alunos atingiu um nível elevado ou não. Se novos tópicos eles vão poder ser acrescentados dentro do que foi planejado. E quais as novas questões que podem ser debatidas dentro desse contexto. Então, o Minute Paper tem uma série de vantagens, mas a principal delas é o quê? É o envolvimento que tem com relação aos alunos da sala. É assim, uma coisa espantosa, porque os alunos, quando você faz um Minute Paper, principalmente utilizando o WhatsApp, eles demonstram assim uma... Eles ficam espantados, eles olham, observam assim, de uma maneira bem espantada. Como, poxa, isso daí está acontecendo, o professor está fazendo desse jeito. Justamente por quê? Porque as metodologias ativas favorecem tudo isso, né? Então, até os próprios alunos que têm uma certa inibição com relação a expor a opinião, a falar em sala de aula, os que são mais reflexivos. E eles mesmos acabam trabalhando dessa maneira, né? Porque ele está colocando ali uma opinião com relação ao conteúdo, de forma com que isso daí é extremamente benéfico. E aí você pode observar como que é o desempenho deles com relação a isso. E aquilo que eu tinha falado com relação à responsabilidade, né? O aluno, ele passa a ter responsabilidade sobre a aprendizagem dele também. Então, nessa estratégia, que não seria uma estratégia, uma metodologia, ela é muito eficiente. E nessas vantagens são inúmeras que podem ter dentro de sala de aula. A dica com relação ao uso dele é exatamente fazer a tecnologia trabalhar em conjunto, né? Porque você utilizando o WhatsApp, você vai ter uma resposta muito mais rápida e você vai poder avaliar ali dentro daquele contexto o que tem com relação ao conteúdo ainda que precisa ser abordado e precisa ser melhorado. Obrigado. Obrigado.